POP POP HAIR Abriu, spray, cabelo apareceu POP POP HAIR Cabelo para usar Escovar, trançar, com clipe Enrolar, que fofo Pop pop coque no cabelo das amigas Spray, pop pentear também Trançar, enrolar, estilos pra criar Pop nos cachos, pop diversão Pop lacinho, pop no coque Pop no lápis, que lindo Pop pop hair surprise é mais que diversão É... Cão tiri tiri